B.J. Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração É matar o meu coração É matar o meu coração É matar o meu coração Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te perder Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Ciumes que me fez Ciumes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração Está em pedaço Está em pedaço Ciumes que me fez eu não paz Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos É matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Volte amor, eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta dos seus beijos De matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer, o seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho, às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer, às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar Quanta saudade doer e a solidão machucar Pra não pensar em você, nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão, mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insiste em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insiste em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi o sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto o seu corpo, sinto o seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Pode beber, só não pode chorar Asas livres Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi, com meu peito gritando E toda vez que você me disser Te amo, te amo As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Estão me chamando de louco Estão me chamando de louco É você Estão me deixando confuso Quem vê meu olhar Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta que o meu coração Bate tum, 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 tum De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Que suave ferida Bate tum, tum, tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu É você Minha vida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando de louco Estão me chamando de louco Estão me chamando de louco É você Estão me deixando confuso E ver meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta que o meu coração Bate tum, 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 tum De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Que suave ferida Bate tum, tum, tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou seu Traz de volta o que é meu Que é você Minha vida Minha vida ían Éνε que me moroca Aventura Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Coisa me prende a tua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais me ver Oh meu amado Por que ligamos? Não posso mais viver Ah, que sempre choramos Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tem o que mas não posso Tem impressão que esse amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo O medo de ficar só me apavora Eu me desespero Eu me desespero Eu me desespero Eu me desespero Na minha vida Eu me desespero Eu me desespero Eu me desespero Eu me desespero Linda menina Linda menina Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só por você Só por você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu Linda menina Com olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Descendo a solidão Só por você Pra me fazer feliz Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Não me deixe só Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De sermos só Você e eu 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 Música Vergem Luiz Costa Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Faz-me a vontade, vem me dar prazer Amiga, quero te contar Como está lá em casa Eu era tão feliz e muito bem amada Hoje isso faz parte do passado Ele não dá mais atenção Quando chega em casa Fala comigo, me deixa largada Não aguento mais essa humilhação Ele só quer viver agora nesse zap zap Mandando áudio, trocando mensagens E se lembra mais E se lembra mais que eu existo Desisto Pode ir embora, não te quero mais Pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você faz Eu vou fazer tudo o que você faz Ele só quer viver agora nesse zap zap Mandando áudio, mandando áudio Mandando áudio, trocando mensagens E se lembra mais que eu existo Desisto Desisto Pode ir embora, não te quero mais Siga sua vida, me deixe em paz Eu vou fazer tudo o que você me faz Quando ele chega em casa Tudo abandonado Já não tem mais amor nas coisas que eu faço Pra mim agora é um tanto faz Agora só cuido de mim E vou pro zap zap Falar com as amigas, trocando mensagens Não me importa mais, agora eu sou feliz Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sons Achando que eu vou cair nessa Pra mim você já é passado e o futuro eu já tenho Já arranjei alguém Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinho Ele vem pedir perdão pelo abandono Cheio de promessas, carinhos e sonho Cheio de promessas, carinhos e sonho Achando que eu vou cair nessa Pra mim Pra mim você já é passado e o futuro eu já tenho Já arranjei alguém pra cobrir o seu tempo Nas horas que você me deixava sozinho Olha lá, mestre Olha lá, mestre Em cada rua em que eu passei Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu passei Tentei te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar E-J Luiz Costa Em cada um o senhor quis se ver, eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração, me diz que não vai dar Como é que é? Onde você anda, que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho, sem te ver, me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar, amar Preciso te encontrar 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 Valeu galera, obrigado, até a próxima! Seguro! E essa é pra galera que curte o Marquinhos Maia, o nosso novo sucesso! Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Um alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Essa vida sem você É como o céu Sem as estrelas Não consigo Não consigo mais ficar Não consigo mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo É você Que eu quero comigo É você Que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor É você Um alguém Que eu quero que fique pra sempre Um alguém que te ama e que te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida sem você É como o céu sem as estrelas Eu não posso mais ficar Nem mais um minuto sem o teu olhar É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo leva uma alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada Lobo na estrada, era no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Josiane dos teclados Ao vivo Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, feira no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, feira no volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é igualzinha 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 Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desagou Quem disse que homem não chora Muitos enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia, Sara Não me vejo sem você E o que que eu faço agora Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desagou Quem disse que homem não chora Muitos enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu naquela porta O mundo desagou Quem disse que homem não chora Quem disse que homem não chora Muitos enganou Se a maioria é tão forte Vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Chora sim Porque eu tenho sempre que pedir Porque eu tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque eu tenho sempre que aceitar Toda indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E nem sei como evitar E nem sei como evitar E ainda vem você e diz Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais E ainda vem você e ninguém mais Que eu tenho tudo Mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Vai curtir o Joãozinho dos teclados Ao vivasso e ritmo de bolero Mais um sucesso Eu venho vindo De uma aderência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a bonhada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Uê, uê, uê Tocando a bonhada Uê, 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 uê Eu vou cortando a estrada Quero mandar um abraço Meu amigo Juca Produções A encampina é grande Toque o berrante O capricho José Vicente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reis é perigosa Olhe na janela Uê, uê, uê Que linda donzela Uê, uê, uê Olhe na janela Uê, uê, uê Que linda donzela Alô, Tia Alô, Vitória Aquele abraço Sou um banhadeiro Minha gente o quequinha Deixe meu gado passar Vou cumprir com minha sina Lá da baixada Quero ouvir a Siriema Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em Minas Mas ela é culpada Uê, uê, uê De eu viver nas estradas Um abraço ao meu amigo Treada, Blitz, Casa Show Queimadas, Araíba O Rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Beto corre lá Lá se o mestiço Salve ele das piranhas Tira o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás São uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com destino a Goiás São uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Vamo nós Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em Queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sun Um dos produtores De Joãozinho dos Teclados Eu quero agradecer a Deus Primeiramente Por estar realizando Mais um trabalho E também Agradecendo Ao estúdio Ativo Auditivo José Amado No volume 3 Já bebi demais Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você jurava Que seu amor Não era de mais ninguém As horas não passam E eu a te esperar Se já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei Que eu iria te amar Tanto assim Me deixou esperando Triste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Que eu iria te amar Tanto assim Que o meu amor É tão grande Que assim no instante Fosse chegar ao fim Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu nunca pensei Que eu iria te amar Por causa desse amor Já é de madrugada E você não vem E você não vem E você jurava Que seu amor Teste e lamentando Teste e lamentando Esperando por ti Eu nunca pensei Eu nunca pensei Eu iria te amar Eu iria te amar Tanto assim Eu nunca pensei Teste e lamentando Foi permissível E você não vai Teste e lamentando É uma receita E você não vai Teste e lamentando Teste e lamentando Outro É uma receita Vai por aí, com uns e com outros E passa por mim, faz pouco de mim Anda muito bem, com todos menos comigo Seus olhos são, são verdes bofetadas No meu coração, me dizem que não E vai por aí, com todos menos comigo E gosta de rir, diante de mim Representa o papel de sereia feliz E perde seu controle, com todos menos comigo Já cheguei a pensar, mais de uma vez Me fazer infeliz, te provoca prazer Dizer que faz amor, com todos menos comigo Mas hoje eu sei, que dentro de mim Tem um lance do amor, que não tem mais fim Isso acaba mal, com todos menos comigo Nunca diga jamais, pra não errar Essa história de amor, bem que pode virar Que você vai ficar, com todos menos comigo E gosta de rir, diante de mim Representa o papel de sereia feliz E perde seu controle, com todos menos comigo Já cheguei a pensar, mais de uma vez Me fazer infeliz, te provoca prazer Dizer que faz amor, com todos menos comigo E o contato para show 84, Natal, Rio Grande do Norte 8862, 9026 Alvivaço pra vocês Oh, 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 yeah, yeah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau